De Brasília agora para o Rio de Janeiro, lembram-se daquele caso das alunas vítimas de montagens, de fotos, em que os rostos dessas alunas foram colocados em corpos nus por meio da inteligência artificial? Pois é, essas alunas prestam depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Rio. O Rodrigo Viga tem informações porque a polícia identificou alguns suspeitos, né Viga? É uma verdadeira covardia virtual, né minha cara Lívia? E isso está sendo devidamente investigado pela polícia do Rio de Janeiro, que já identificou alguns, isto mesmo, no plural, dos utilitários desse aplicativo, desses jovens adolescentes que fizeram essa montagem, pegaram os rostos das coleguinhas do ensino fundamental de um colégio tradicional na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e acoplaram, fizeram essa montagem com corpos de pessoas sem roupa. Isso está dando o que falar, muita repercussão dentro e fora do ambiente desse colégio, alguns alunos, ex-alunos, pedindo suspensão, punição máxima para os autores desses falsos nudes, e esse caso virou, literalmente, um caso de polícia. Cerca de 20 alunas vítimas dos falsos nudes já foram vidas por essa delegacia responsável por proteger crianças e adolescentes, e os autores dessa farsa virtual dos falsos nudes começam a ser ouvidos a partir desta quarta-feira. Hoje, inclusive, o diretor do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da Capital, é aguardado para prestar esclarecimentos à polícia do Rio de Janeiro. Já que estamos falando de polícia, só para quebrar rapidamente o protocolo, operação desde cedo de polícia e Ministério Público, contra mais um golpe de pirâmide financeira, um dos artífices protagonistas desse esquema, um guarda municipal que deixou aí um prejuízo na praça, como se diz popularmente, um papagaio voando de mais de 10 milhões de reais. Mais detalhes ao longo da nossa programação, minha cara Lívia. Ok, Rodrigo Viga, Rafael Colombo, assustador e fascinante ao mesmo tempo essa história de inteligência artificial, né? É, quando usada por mal... Exatamente. É só assustador mesmo, né?